Olha, aqui tá o endereço, olha, tem um fundo musical de violão, que legal Aqui tá o endereço, ó, Feirinha da Concórdia, box D84 E o telefone é esse daqui, é o do Mauro aqui, ó Esse é o telefone, tá bom? Dessa banca Então, aqui tem esses macaquinhos aqui Deixa eu ver, mostra Os macaquinhos de verão, estica ele aí pra gente ver Aqui tá quanto mesmo? 35, P ao GG Ele tem alcinha, que gracinha, é do P ao GG Veste até 46, será? Veste até 42 Até 42, ele tem bolso Olha que fofinho que é Tem nessa cor e nessa cor mais clarinha Que roupinha linda, ó, o docinho O macaquinho, tá? Que é aquele ali que tá no manequim, que aquele ali é um pão mais escuro Colocou com um cintinho Tá vendo que bonitinho? O macaquinho E do ladinho tá o vestido O lugar do P ao G Do lado é o de manga comprida Aí é 40 reais Tem o mais escuro O jeans mais escuro E o jeans mais claro Tá bom? Tem uma oferta de blusa de malha aqui 30 reais Tava mais cara Ainda tem umas de 35 Que são lindas também E os cardigans de 30 E são essas cores aqui Ó, os cardigans Tem todas essas cores aqui Eles vestem até qual número esses cardigans? Até o GG Até o GG, uns 48, né? Ele veste É muito fofo Os britinhos Os dozinho Deixa eu ver o material dele É uma lãzinha Uma linha lãzinha fina, digamos Uma linha que parece uma lãzinha Então ele não é muito quente E nem é frio Então ele é ideal agora Pra meia estação, tá? Aí chegou Umas calças muito legais De 15 reais Estilo leg Tem bolso E é um tecido que tem elasticidade Com pós Como que ela é? Tem uma aqui de 20 Porque o tecido é diferente O tecido tem mais qualidade, digamos, né? Se bem que esta daqui Também tem muita qualidade Diferença de preço Porque muda o tecido Mas as duas são maravilhosas E esta é uma que eu ganhei Da outra vez que eu vim aqui Ele me deu É aquela calça Que parece que está fazendo carinho na sua pele De tão gostoso que é este tecido Eu adorei que eu já mostro esta Esta daqui também eu adoro Porque ela está dona Olha que legal Ela parece tecido Mas ela tem elastano É muito legal E tem bolso também Adoro assim O roupa da refeita Qual que você ia mostrar? Cheio de jeans Ah, tá Uma calça Ela é de viscose Mas ela parece que é de jeans Mas é viscose É por causa da estampa A estampa Nossa, que legal Muito levinha Muito gostosa Estica ela Para a gente ver até onde ela vai Ó, vai até lá embaixo Veste aí um 48 Tranquilamente, tá bom? Aí tem várias estampas, né? Tem a jeans E tem as outras Que são várias estampas Daquelas que eu mostrei Olha, tá cheio Olha, ela vai mostrar uma aqui Bem legal também Ai, que linda Ai, que linda Linda, linda Um bolso Até onde ela vai? Esta é uma M, né? É A G veste o que? Um 44, Sina? Veste até o 44 Veste até o 44 Olha que calça linda Muito linda Nossa, vamos ver o que tem pra cá Acho que ainda tem Olha a blusa branca De 30 Que linda Ó, os macaquinhos E os vestidinhos Estão aqui Opa E tem também as camisas jeans Tá quanto, né? 35 As camisas jeans ainda tem Tá? E tem várias estampas Até com bolinha Olha que fofinha As camisas jeans Eu filmei da outra vez Ainda tem Mesmo preço Não aumentou Caiu uma Pra variar Eu derrubo tudo Ai, meu Deus Caiu Olha aqui Eles aqui De 40, tá? E o macaquinho Eu vou juntar assim Ah, é? Tá Ela tá falando Que vai chegar mais coisas Mas daí eu venho e filmo Que fofinho Deixa eu ver As blusas A blusinha Então é isso, gente Obrigada Beijos Até o próximo Vamos Obrigado.